O Número 1 da NETE tamb association o coda agora saیک do rio as bonham ang na gas apaga incompleto depois na Nem todos que tão no balcão, tão a gastar, outros também tão a lhes pagar Quem tá bebê? Tá fraco! Quem tá bebê? Ai, tá fraco! Quem tá bebê? Quem tá fraco! Quem tá bebê? Ai, tá fraco! Tão ali pra cá, xé! 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 Segunda parte da segunda Enquanto que eu tô a pumbar, fica no bairro a jogar territa Fez da feira, dia da trena, fica no bar a pedir bebida Enquanto que eu tô a te pagar, fica no bar a salaguatar Fica tipo... Você tá fagado! Tá fagado, mano! Tá fagado, xé! Tão ali pra cá, xé! Tá fagado, xé! Tão ali pra cá, xé! Tão ali pra cá, xé! Agora tá boiado! Tá boiado! Agora tá boiado! Tá boiado O que bebeu esse? Tandas de lado O que? Tandas de lado Aí tá já Tandas de lado O que? Tandas de lado Ei, Dictri, vamos nessa Dictoques Produções O blogger das novidades Tandas de lado 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 Tandas de lado